Rapaziada, eu acabei de comprar uma skin, né? Uma skin que me saiu aí... 900 dólares 900 dólares Acabei de comprar uma skin de 900 dólares Só que qual que é o problema? Eu não sei porque eu comprei essa skin Eu não sei, porque é uma skin que eu já tenho, né? E assim, a que eu já tenho é muito superior Tem um pattern muito superior Essa não tem um pattern especial É uma skin normal Ela tem um float, que ao mesmo tempo, né? Que é um float bosta Float merda É um float legal, né? Eu não tô arrependido, não é isso Mas eu tô tentando entender Acho que eu comprei no impulso, eu admito Acho que eu comprei no impulso, vai Tudo legal, né? É isso, comprei no impulso Ela tem um adesivo raro, né? Só que esse adesivo raro, ele não tá colado em nenhuma das duas melhores posições Digamos que essa skin, ela é um conjunto de merda Um conjunto de fatores merdas Que eu acho que ficou legal Acho que ficou legal, porque ela tem um adesivo colado na posição merda Ela tem um float merda, ela tem um pattern merda Mas o conjunto ficou interessante Eu vou mostrar aqui pra vocês, sem enrolação Mais novos A skin tá aqui, ó Aumentador de dano em um hit É uma K47 aqui, cimento de aço Tem um Titan holográfico Katowita 2014 Um adesivo aí que vale 50 mil dólares Mas o adesivo tá numa posição ruim Pra quem não sabe, é um adesivo bem posicionado numa K Ou é na madeira ou na parte de trás Ele tá na pior parte Olha o float dessa K Ela tá... Mano... Ela tá judiada Ela tá judiada Eu não sei, eu vi isso e achei engraçado, tá ligado? Tipo, não tem pattern legal Não tem um azul interessante O float altíssimo, muito, muito alto Chega até, né? Chega até a ser um float simbólico 0.99 Adesivo raro, na pior posição Então é uma skin que é zoada em todos os sentidos Mas que sei lá, mano Acho que ficou legal, tá ligado? Eu precisava dessa K Eu não precisava Pô, faz nem um mês que eu comprei a 661 60 mil dólares Então eu não precisava dessa skin Mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu acho que ela é no mínimo interessante O melhor mapa pra você ver uma skin Esse mapa aqui, ó Siang Então eu vou mostrar aqui a casinha Fato é que é única, né? Um novo estilo de hype aí, podemos dizer Eu acho que eu, pelo menos, diferenciei Cheguei numa parte clara Uma parte um pouquinho mais bonita Deixa eu limpar a tela também Ó Mano, ela é escura, hein, véi Mas ela é engraçada Eu confesso que eu gostei Eu confesso que eu gostei É esquisita Não tinha sentido eu comprar Puta, mano Eu acho que eu meti o louco Acho que eu sou maluco, cara Eu acho que eu sou maluco Tá maluco, véi Ó E aí? Enfim Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam dessa skin? Já que eu já tenho a 661 Eu vou tentar fazer um combinado com vocês Esse vídeo aqui bater 20 mil likes Em um mês Em um mês, hein Eu sorteio pra vocês Eu sorteio ela pra vocês Não sei se vocês querem Mas Eu não quero sortear porque eu gostei dela 20 mil likes eu sorteio Deixa eu só pedir uma parada pra vocês Que é importante pra mim O SESGODET Que é o patrocinador master do canal Que é o patrocinador que nos possibilita Fazer todos esses sorteios E o sorteio desse mês É de uma Dragon Lore E 3 butterflies É uma Dragon Lore de 17 mil Mas 3 butterflies De cerca de 8 mil reais cada Ele mudou um pouco O seu sistema de afiliado E eu preciso mostrar A nossa força pra eles Então Mano, o que eu peço é muito simples Que você entre no site Pelo primeiro link da descrição Entra clicando no primeiro link da descrição É muito importante pra mim E se possível Utilize o cupom desse mês Que é o cupom SAFIRA S-A-F-I-R-A É um cupom que dá 40% de bônus E te possibilita Que sabe mudar de vida Aí ganhando um desses itens Uma dessas skins Que eu vou estar sorteando esse mês Então clica no link da descrição Depois está lá o cupom SAFIRA É importante pra mim E 20 mil likes Pra eu sortear Essa K Eu achei ela da hora, guys Eu achei ela da hora Juro pra vocês Com essa luvinha azul Ficou mais legal ainda Juro, ficou mais legal ainda Ó